Música Paulinha, Paulinha, deixa eu te falar uma coisa O que, Duda? O que você quer falar pra mim? Você vai querer cortar o seu cabelo, Paulinha? Eu não sei, a mamãe que tem que saber Mas eu acho que eu gostaria de cortar o meu cabelo igual o seu Ai, eu acho o seu cabelo tão lindo, Duda Eu tô achando o seu lindo, cumpido assim Mas a mamãe não quer que a gente tenha cabelo cumpido Então ela falou que vai cortar um pedacinho só do meu cabelo Ai, eu espero que seja só um pedacinho mesmo Porque eu não quero que corte meu cabelo Eu quero deixar ele aquecer Mas cabelo cumpido é ruim, dá calor no pescoço Isso é verdade, Paulinha, olha, isso você puxou pra mim Porque eu também morro de calor no meu pescoço Ó, vamos se tocar pra gente ir lá no salão cortar o cabelo? Eu vou ir tocar sim, eu quero tirar esse casaco, Duda Eu tô morrendo de calor Você não tá com calor, Duda? Com calor sim, Paulinha Ó, eu tenho dois vestidinhos bem parecidos Na verdade, um é meu, o outro é da Ritinha Que a mamãe comprou pra quando ela aquecer Mas serve pra você Vamos lá, eu vou pegar você no guarda-roupa E a gente se toca Vamos logo se tocando Porque assim quando a mamãe cegar A gente já tá pronta É só ir Assim a gente vai logo Ai, tô louca pra arrumar meu cabelo Tá despontado, tá precisando dar uma hidratada Tô louca pra cortar meu cabelo Pra ficar igual você, Duda Então vamos se tocando Eu tenho esse vestidinho aqui Será que você vai gostar desse vestido? Sim, ele é lindo Muito bonito Dá-lhe aqui Que a mamãe comprou uma pra mim E outra pra você Igualzinha Quando a mamãe comprou Eu falei Ai, meu Deus do céu Vamos virar dois pais de vasos Mas sabe que agora Até que eu tô gostando dessa ideia De virar pai de vasos Eu tô adorando Virar pai de vasos com você, Paulinha Também, Duda Eu tô adorando Ser igualzinha a você Então vamos se tocar Ai, ai, Duda Ai, Duda Ai, não consigo tirar o casaco Calma, já vou te ajudar Ai, peraí Ai, meu Deus Ufa Ai, consegui tirar Nossa Pensei que não ia sair mais esse casaco Da minha cabeça, Duda Mas ficou toda descabelada Mas pode deixar que já Eu dou um jeito no seu cabelo, tá? Agora me ajuda a tirar meu casaco Vai Pulsa, Paulinha Pulsa Força Ai, meu Deus Ai, ai Tá quase saindo Nossa Que alívio Pensei que não ia conseguir mais tirar esse casaco Nossa, me deu muito calor agora Agora, Paulinha Você tá com calor também Porque tá muito calor Vamos pôr agora o vestidinho Sei lá, meia Ai Ai Nossa, Paulinha Você tem sulé Duda, será que eu tenho sulé? Não tô sentindo não Eu tô brincando com você, sua boba Não tô sentindo ser de sulé não Vai, tira logo esse sapato Pra gente colocar o vestido Eu acho que a gente tá ficando bonita Olha meu vestidinho Como que ficou Ó Ficou legal, né? Tá bem legal O seu também tá legal Ai, nossa Eu tô muito descabelada, Duda Arruma meu cabelo, por favor Olha, ficou bem legal meu vestidinho, né? Agora a gente podia colocar a sandalinha, né Duda? Duda, eu adorei essa sandália Como ela é bonita, né? Olha esse coraçãozinho Que coisa mais fofa, Duda Eu adoro Ela é muito linda, né? A mamãe comprou igualzinha Uma pra mim e uma pra você Ficou bem legal, né? A sua e a minha Ai, tô adorando Você paga em vasos Uhul Esses cabelos Nossa, que tá a coisa mais horrível do mundo Ai, acho melhor a gente não prender, não Porque vai cortar, né? Então vamos colocar só um lacinho no cabelo Eu pentei o seu cabelo E você pentei o meu Que sucesso da gente colocar porcelinhas? Eu nunca tive uma porcelinha, Duda Você dá uma porcelinha sua pra mim? Tudo que é meu é seu Tudo que é seu é meu Você não lembra o que a mamãe falou? Então agora você tem Não tem uma só porcelinha Você tem um monte de porcelinha Porque eu tenho um monte de porcelinha Eu deixo você usar todas Ó, eu vou pegar uma pra mim E uma pra você, tá bom? Eu tenho duas Eu coloco uma E você coloca a outra, tá bom? Deixa eu ajudar você Colocou a coloridinha E você fica com essa cor de rosa Vai combinar legal com a nossa roupa Duda, que linda que ela ficou no meu passo Ai, eu tô tão feliz Eu tô tão feliz Muito obrigada, minha irmãzinha Que gelida Agora então eu vou pentear seu cabelo Cabelo é tão bonito Ai, que cabelo mais lindo Você vai ter coragem de cortar esse cabelo, Paulinho? Muito trabalho esse cabelo A mamãe acha melhor eu cortar também E eu também acho Eu quero ficar com meu cabelo igual o seu Tudo bem Eu vou pentear o seu cabelo Que cabelo lindo Com pito Ai, Paulinha Eu não cortava se eu fosse você Tão bonitinha Já arrumei Já coloquei o lacinho no seu cabelo Nossa, Paulinha Você tá tão linda Ficou uma gata Ai, obrigada, Duda Ai, agora eu tô ansiosa Pra gente cortar o cabelo Deixa eu pentear o seu cabelo agora Pode deixar aqui Eu mesmo penteei meu cabelo Que eu já tenho empática E aí é mais rápido, tá? Obrigada, viu? Mas pode deixar aqui Eu mesmo pentear o meu cabelo Deixar ele bem bonito Eu me arrumei Tô bonita, Paulinha? E aí, você gostou do meu penteado? Duda, que penteado lindo Que você sabe fazer no seu cabelo Sabe que eu não sei arrumar meu cabelo? Quem sabe agora quando cortar Eu consigo arrumar sozinha, né? Porque com o pito desse jeito Ai, eu não consigo, Duda Mas você tá tão lindada Agora eu vou chamar a mamãe Pra falar que a gente já tá ponta Nossa, eu adorei essas perilhinhas, sabia? Perilhinhas foi a madrinha do Dudu A Tietia Baga, você conhece ela? Conheço, ela tem um canal no YouTube Ela é muito famosa Eu já vi os vídeos dela E eu adoro, também adoro Tietia Baga é super legal Bom, então vamos chamar a mamãe Mamãe, mamãe Nossa, mas como vocês estão lindas Vocês se arrumaram sozinhas? É, mamãe A gente se arrumou sozinha Eu ajudei a Paulinha E a Paulinha me ajudou É verdade, mamãe A gente se ajudou E a gente ficou toda bonita Você gostou, mamãe? Eu adorei Vocês estão lindas Mas onde vocês vão desse jeito? Ué, mamãe Você não falou que a gente ia cortar o cabelo hoje? Ai, Duda Eu falei que ia cortar o cabelo de vocês Mas sou eu quem vai cortar Eu não vou levar vocês no salão Você não vai levar a gente no salão? E você sabe cortar o cabelo, mamãe? Sei sim, Duda Eu vou só dar uma cortadinha Um pouquinho no cabelo de vocês Não preciso gastar dinheiro no salão Que é muito caro, né, Duda? Ai, mamãe E a gente se tocou toda bonita desse jeito Pra ficar em casa, mamãe? Ai, Duda Mas você não me perguntou Mas não tem problema Olha, vocês estão lindas Lindas E além do mais Depois que cortar o cabelo A gente vai sair? Não Vocês vão abrir presentes Ai, eu não acredito Ai, presente Eu queria muito ganhar um presente, mamãe O que é esse presente? Ah, Paulinha Presente a gente não pode falar Depois que cortar o cabelo Eu mostro pra vocês, tá bom? É um pra você E outro pra Duda Ai, que legal, mamãe Tomara que seja igual Pra gente continuar sendo pai de vasos Princesa linda Vai continuar sendo pai de vasos sim Vamos então cortar esse cabelinho? Vamos, mamãe Tô longa pra ficar igual o da Duda Meninas Agora a mamãe vai fazer uma mágica E vocês já vão aparecer de cabelinho cortado Vai ficar muito legal Prontinho Já estão as duas Já cortei o cabelinho das duas E vocês ficaram bem parecidas Vamos agora ganhar os presentinhos? Pronto Tá, Dudinha? A mamãe cortou só umas pontinhas Ficou a coisa mais linda, viu, Duda? Ai, mamãe Eu adorei Porque eu não queria cortar muito o meu cabelo Acho que desse tamanho tá ótimo E eu fiquei muito parecida com a Paulinha agora, né, mamãe? Ai, Paulinha Você ficou muito linda Muito linda Ai, mamãe Eu também adorei Será que as titias gostaram? Titias Se vocês gostaram, deixa aí nos comentários Perfele a Paulinha com o cabelo comprido como tava Ou agora a Chanel Ai, acho que eu tô tão linda Nossa, mas vocês ficaram lindas A mamãe tá apaixonada por vocês Ai, mamãe Eu também acho que a gente tá muito bonita Agora a gente já merece o nosso presente, né? Você não vai pegar, mamãe? Tô indo lá Eba Ai, que afeta o que tem aqui dentro E na caixa bonitinha, saiu de estrelinhas Eu adorei, mamãe Nossa, o que é isso? Meu Deus, eu não acredito Mamãe, uma tia de amicóis Ai, eu queria tanto, mamãe A gente tá se ligando A primeira coisa é rosa Da coisa que eu amo Ai, mamãe Deixa eu te dar um beijo Que bom que você gostou, minha princesa Abre o seu, Paulinha Abre pra gente ver É igual, mamãe? Não O da Paulinha é de outra cor Abre então pra gente ver, Paulinha Ai, minha ajuda Que lindo Rosa pink, né, mamãe? Ai, mamãe Eu adorei Que coisa mais linda Ai, eu quero colocar, mamãe Nossa, olha, Paulinha Que lindo Seu, olha Ele tem um véuzinho aqui Olha que coisa mais fofinha Segura aqui Que a mamãe agora vai mostrar o da Duda O da Duda é rosa claro Olha que lindo Nossa, cheio de florzinhas E olha as orelhinhas Ai, que coisa mais fofa Vamos ver como é que vocês vão ficar Só mais vocês estão tão lindas Também com esse lacinho Que a mamãe tá até com dó de tirar Mas vamos tirar Pra ficar mais bonitinha, né? Vamos tirar, Dudinha? Vamos, mamãe Ai, eu quero, não tô louca Pra colocar meu aiquinho Deixa a mamãe pentear o seu cabelinho, Duda Pra acertar Ai, pronto Vamos colocar o seu aiquinho Ai, eu acho que você vai ficar linda Nossa, Duda Que princesa que você ficou Deixa eu ver no vídeo Como é que você tá Ai, meu Deus Que coisa mais linda Olha aqui, princesa Deixa eu levantar um pouquinho mais Ai, que linda Ai, que linda Duda Que você ficou Agora é a sua vez Paulinha Vamos tirar Esse aqui E vamos pentear também O seu cabelinho Que você ficou linda Com esse cabelinho Vamos colocar Assim Vai Nossa Nossa, que linda Que você ficou Paulinha Ai, mamãe A gente tá muito feliz É, pessoal Vai lá no nosso Instagram Que tem umas fotos muito bonitas E agora a gente vai fazer um monte de selfie E coloca lá Vocês correm pra ver, tá? É dinha.reboins Né, Duda? Isso mesmo, pessoal É dinha.reboins E a gente vai deixar um monte de foto lá A gente quer também agradecer, gente Porque hoje ainda não chegamos nos 100 mil Mas falta só um pouquinho Então a gente já quer agradecer Gente, a gente não tá nem aqui de tanto Que a gente tá com o canal 100 mil inscritos Então, olha Um beijo Muito grande Carinhoso pra vocês A gente não sabe nem como agradecer Mas a gente quer pedir pra vocês continuar Deixa o like aqui Se inscrever no canal Se estiver chegando E precisa apresentar o canal Pra um monte de gente Vocês precisam compartilhar Mostra pros seus primos Mostra pra piminha Mostra pro amigo da escola Pra todo mundo Pra titia, pra titia Que for visitar vocês Entendeu? Compatilha Compatilha no Facebook No Instagram Pode compartilhar aqui nos canais Também do Youtube Se você tiver um canal Aí você ajuda a gente Aí você ajudando a gente A mamãe fica tão feliz E faz um monte de vídeo da gente Não é verdade, Paulinha? É verdade sim, gente Eu tô tão feliz De fazer parte dessa família Então, ajuda a gente aí Tá, pessoal? Deixa o like E, ó Ativa o sininho Ai, gente Fala a verdade A gente não tá linda Ai, mas vocês estão Uma princesas A mamãe tá tão feliz Lindas de viver Então, um beijo Pra todo mundo Né, princesas? Vamos dar tchauzinho agora? Vamos sim, mamãe Um beijo pra todo mundo Pra todo mundo E deixa o like E ativa o sininho Tá, gente? Ai, Paulinha A Paulinha gosta de falar Pra ativar o sininho, né? Eu sempre esqueci Agora vai ficar completa A gente fala Eu posso falar Deixa o like Aí o Dudu fala Se inscreve E a Paulinha fala Ativa o sininho Quando o Dudu chegar da escola Eu vou falar isso pra ele Então, gente, ó Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau, gente Tchau Um beijo pra todo mundo E até o próximo vídeo Tchau, tchau, gente É isso aí, pessoal Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau, tchau Mas vocês estão Lindas 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 Ai, mamãe Tá apaixonada Ai, mamãe Faz só o que se selva Que eu vou me mexer então, hein? Tá bom Já vou fazer, minha princesa Que eu tô encantada Pessoal, você gostou desse vídeo? Então, se você tem comunidade Compartilha na sua comunidade Ajuda a gente a chegar 100 mil inscritos Ai, gente Que alegria E, ó O próximo vídeo É sábado Já Põe aí na sua agenda Pra você não esquecer, tá bom? Um beijo pra você E até o próximo vídeo Tchau, gente Dá tchau, Paulinha É, gente Tchau Um beijo pra todo mundo